Por qual motivo, desde os primórdios, o Heavy Metal é associado com o satanismo, com o ocultismo, com o demônio? A gente vai debater sobre esse tema hoje no Rods Online. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conhecia o canal, cara? Chegou aqui agora? Chegou por acaso? Vai lá, já se inscreve aí. Pra você que tá retornando a casa, ó, vamos junto, hein? Muito obrigado aí. Vou pedir a todos pra deixar aquele like maroto. Hoje a gente vai debater um tema polêmico sobre essa associação aí do Heavy Metal, do Rock'n'Roll, com o demônio, com o capiroto, com o capeta, sete peles, o Coisa Ruim, ou qualquer outra definição que você queira dar. Bom, isso aí vem lá desde os primórdios e várias bandas já foram associadas com isso aí. bandas que não tem nada a ver, mas que já foram associadas. E aí lembrando também, cara, que eu não vou abordar nesse vídeo aí as bandas declaradas, bandas satanistas, bandas de black metal, e nem bandas que falam sobre religião. Então, bandas tipo Striper, por exemplo, só um exemplo aí, tem outras bandas também que praticam o famoso white metal, né? E bandas de black metal, não vou abordar essas bandas, vou abordar outras bandas que são frequentemente associadas com temas satânicos ou ocultistas. Vou contar com a participação de vocês, quero os comentários de vocês, pra vocês falarem o que vocês pensam dessa associação, o que vocês pensam das bandas que eu vou mencionar, ligadas aí com esse tema aí de satanismo, de demônio, ocultismo. Lembrando que vocês façam os comentários com muito respeito, sem ofensa e sem pregação, cara. Não precisa vir aqui de pregação, fazer pregação, não. Não seja babaca. A verdade é que o heavy metal e o rock em geral, ele é associado à rebeldia, a uma atitude antissistema, e também ao hedonismo, que é aí o culto aos prazeres mundanos, aos prazeres da carne. E aí, por conta às vezes de uma palavra, ou às vezes de uma citação, uma banda pode ser associada como uma banda satânica. Ao longo da história, a gente já teve várias bandas que foram associadas, caso do Kiss, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Judas Priest, Alice Cooper, Black Sabbath, Slayer, ACDC e até o Monkley Crew. Deixando claro que eu não tenho nada contra nenhuma religião. Acho que cada um tem o direito de ir pra onde se sente melhor, desde que você não esteja fazendo mal a ninguém. E particularmente, eu só dou importância às letras que passam algo de positivo. Do mais, pra mim, é puro entretenimento. Aliás, deixando claro também que eu não curto o estilo black metal, eu acho que aquele lance lá que fizeram, acho que não fazem mais essa idiotice, mas aquele lance lá que os noruegueses faziam lá de queimar igreja e essas manifestações violentas, pra mim isso é coisa de babaca, esses caras pra mim são uns babacas. O Black Sabbath, que na minha opinião é a banda criadora do heavy metal, eles foram a primeira banda a abordar abertamente a temática satânica. Inclusive, em várias músicas, eles tratam aí de ocultismo, de satanismo, citam aí Lucifer, Satã, mas como a gente bem sabe, a história não é bem assim. Sim, o Black Sabbath, principalmente o Tony Iommi, ele já deixou claro que eles faziam isso aí, que era uma forma de, na época não usaram esse termo, mas isso aí era uma forma de marketing, era uma forma deles atraírem a atenção das pessoas. E é assim que eu vejo muitas dessas outras bandas aí que se utilizam desse tema. E aí eu não tô falando, mais uma vez ressalto, não tô falando daquelas bandas lá de black metal. O Ozzy Osbourne, quando ele partiu pra carreira solo, ele também fez questão de abusar bastante desse visual, dessa temática aí, desse comportamento aí, de pacto com o diabo. No álbum Bark at the Moon, ele se caracteriza lá como um lobisomem. Ele é conhecido também pela alcunha de Madman, o Homem Louco, e também de Príncipe das Trevas. Inclusive, quando ele esteve no Brasil, em 1985, pro Rock in Rio 1, o Ozzy deu uma entrevista pra repórter Sandra Passarinho, da Globo, e onde ele fala que tudo isso aí, cara, não passa de um teatro. Isso aí é pra chamar a atenção das pessoas mesmo, pra chocar as pessoas. Isso vende. O representante do chamado rock satânico é um garotão bem comportado fora do palco. Ozzy Osbourne apareceu de camisa branca, crucifixo ao peito, e de extravagante som chapéu. Ele me disse que o seu culto ao diabo é apenas uma encenação, é um teatro. Rolling Stones é outra banda que também já foi associada aí com uma banda satânica, principalmente no nome do seu álbum, Their Satanics Majesty Request, e também por abordar o tema na letra da música Sympathy for the Devil. O Led Zeppelin foi outra banda acusada também de ter temas satanistas escondidos nas suas letras. E como todo mundo deve saber, o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, ele foi um estudioso do Aleister Crowley, que foi um bruxo do século XIX, um bruxo muito famoso. Inclusive o Jimmy Page, ele adquiriu, ele comprou a mansão que era propriedade do Aleister Crowley. Muitas coisas que aconteceram com o Led Zeppelin, muitos acidentes com os integrantes do Led Zeppelin, a própria morte do Batera, do John Bohan, ela foi associada a justamente essa ligação aí que o Led Zeppelin tinha, com o satanismo, com o ocultismo, pra mim tudo isso aí é uma grande besteira. Aliás, falando em Aleister Crowley, o Ozzy Osbourne, ele tem uma música chamada Mr. Crowley, né, também, que é uma referência direta aí ao bruxo do século XIX. E se a gente lembrar, no rock nacional, a gente tem também o Hal Seixas aí, que ao longo dos anos aí foi também associado aí ao ocultismo, ao satanismo e várias músicas dele. Os religiosos aí gostam de apontar ali referências ao anticristo nas letras das músicas do Hal Seixas. Inclusive, o Hal Seixas, ele cita o Aleister Crowley na música Sociedade Alternativa. Alice Cooper foi mais um artista também associado ao satanismo, justamente pela sua parte teatral, pelaquele visual. E o próprio Alice Cooper já falou aí numa entrevista que ele sempre gostou desse negócio aí de filmes de terror, de usar isso aí no palco, e que o nome da banda Alice Cooper, ela foi tirada. Lá nos Estados Unidos eles têm um outro nome, mas aqui no Brasil é como se fosse aquele jogo do Copa dos Espíritos, que o espírito responde e ele falou que o nome foi tirado de um ritual desse aí. Você sabia que o ACDC também já foi associado ao demônio, ao satanismo? Óbvio, né? Eles têm um álbum chamado Highway to Hell, e eles têm uma música também chamada Hell's Bells, que são os sinos do inferno. Mas não foi só por isso, não. O nome ACDC, ele significa, traduzindo para o português, segundo o Angus Young e o irmão dele, que é aquela história lá da máquina de costura da irmã deles, o nome da banda ACDC foi tirada, que eles viram lá a plaquinha lá na máquina de costura da irmã deles, corrente contínua e corrente alternada, e no inglês, alternate current e direct current. Mas os religiosos gostam de dizer que a explicação não é essa, não. Que a sigla ACDC significa Antichrist e Devil's Child, ou seja, anticristo e filhos do demônio. A banda, obviamente, nega essa baboseira aí, né? E pasmem, até o Montlecru, que é uma banda, lá nos anos 80 era considerada uma banda glam, o Montlecru já foi acusado de ser uma banda satanista também. Por quê? Porque no segundo álbum do Montlecru, que é chamado Shout at the Devil, eles usavam lá o pentagrama, e só pelo título em si, a banda já foi taxada de ser uma banda satanista, né? Então eles usavam lá o pentagrama, e falavam sobre isso aí. Inclusive tem aquelas histórias lá, quem não viu o meu vídeo sobre a biografia do Montlecru, The Dirt, dá uma olhada aí, vou deixar no card pra vocês, eles contam que durante as gravações do Shout at the Devil, aconteceram umas coisas estranhas no estúdio, lá na casa que eles ficavam. Mas enfim, o Montlecru, ele foi taxado também de uma banda satanista, e como a gente sabe, isso não tem nada a ver, né? E o Kiss, o Kiss também já passou por isso aí, de ser associado ao satanismo, principalmente por causa do visual, e por causa do baixista, do Gene Simmons, que além daquela performance de palco sinistra, lá onde ele vomita sangue, cospe fogo, o personagem do Gene, batizado de The Demon, o demônio. Então muita gente também acusando o Kiss de satanismo, e falando que Kiss, na verdade, não significa beijo, porque é uma sigla pra Kids in Satan's Service, ou Knights in Satan's Service, ou seja, crianças a serviço do demônio, ou cavaleiros a serviço de satã. Demônio não, satã, né? Kids in Satan's Service, crianças a serviço de satã. Essas duas siglas aí, os religiosos acusavam o Kiss de ter esse significado aí lá no início dos anos 70. E é óbvio também, uma grande besteira, o Kiss não trata nem de temas religiosos nas suas letras. E o Iron Maiden? O Iron Maiden você sabia, né? O Iron Maiden depois do lançamento do álbum The Number of the Beast, o Iron Maiden começou a ser associado ao satanismo, né? Por causa lá do 666, Mas o Iron Maiden raramente toca nesses temas aí ao longo dos outros álbuns. E o Eddie, inclusive, ele é associado a um demônio, né? O mascote Eddie falou que ele é um demônio. E no álbum Seven Sun, tem várias citações ao bruxo. Alistair Crowley também. E o Slayer? É uma banda satânica? É uma banda satanista? Bom, no meu entender, não é. Primeiro, quem não sabe, o Tom Araia, ele é um católico fervoroso. E o Kerry King, que é o maior responsável pelas composições do Slayer, ele também não se declara um satanista. Ele se declara antireligião. Eu já vi entrevista do Kerry King, apesar de todas as besteiras que o Kerry King fala, ele fala que, no caso das letras do Slayer, que ele vê alguma coisa relacionada à religião e vai lá e ele inverte aquilo ali. Tanto que tem aquela polêmica aí do God Hates Us All, que ele falou que ele viu lá que Deus ama todos, e aí ele foi lá e inverteu isso aí e guardou aí pra usar aí na música, né? Na Disciple. E aí, eu acho até engraçado, cara, que eu vejo um monte de fãs aí querem levar aquelas atitudes ali ao pé da letra, os caras que se cortam com a navalha lá, com o estilete, botando o nome da banda lá, fica cheio de sangue lá. Os caras da banda não fazem isso não, cara. Se você faz isso, você é um fã idiota. Me desculpa, tá, cara? Mas você é um fã idiota se você faz isso. A verdade é que até o Tom Araia foi questionado aí, desse negócio aí do God Hates Us All, e aí o Tom Araia riu, e ele falou que... é nem tudo que ele fala ali, que ele acredita naquilo ali, e ele fala que Deus não odeia todos nós, mas que, na verdade, aquilo ali é um baita título. O Tom Araia riu, e aí falando sobre as bandas mais novas, a gente tem o Ghost, né, que abusou muito desse visual aí, das letras satânicas lá no início, agora tá mudando um pouquinho a temática, agora eles estão falando, principalmente no último álbum, eles estão falando aí das coisas que têm acontecido pelo mundo, mas aí também vai ter gente que vai falar, não, é satânico sim, que eu já escutei o Tobias Forge falar, satânico porra nenhuma, cara. Aquilo ali é marketing purinho, Tobias Forge já tá, inclusive, mudando aí essa temática da banda, e os caras fazem isso, aliás, eu acho que todas essas bandas aí relacionadas, os caras acabam fazendo isso aí, se utilizando disso aí, como uma forma de promoção da banda. Pra mim, isso é marketing purinho. Eu, como profissional de marketing, eu posso falar, cara, pra mim, isso é marketing, é pra vender. Porque muitas dessas bandas, apesar de todo o talento, muitas dessas bandas aí, se não tivesse um marketing forte por detrás delas, talvez elas não acontecessem. Afinal de contas, quantas bandas aí que a gente vê, que os caras são talentosos, músicos excepcionais, composições fenomenais, mas a banda não acontece. Às vezes é por causa do marketing mesmo. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se você não comentou, comenta aí, se você não compartilhou o vídeo do RodsOnline, cara, vai lá, compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais. É de graça, cara, tudo de graça, inclusive o like maroto é de graça também. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí